Queridos amigos e irmãos, no primeiro dia do novo ano, celebramos em primeiro lugar a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Somos convidados a contemplar a figura de Maria, aquela mulher que, com o seu sim ao projeto de Deus, nos ofereceu Jesus, o nosso libertador. Celebramos em segundo lugar o Dia Mundial da Paz. Em 1968, o Papa Paulo VI propus aos homens de boa vontade que neste dia se rezasse pela paz no mundo. Celebramos, enfim, o primeiro dia do ano civil. É o início de uma caminhada percorrida de mãos dadas com esse Deus que nos ama, que em cada dia nos acumula da sua bênção e nos oferece a vida em plenitude. Na primeira leitura do dia primeiro do ano, leitura tirada do livro dos números, encontramos a fórmula de bênção proclamada por Moisés antes do povo de Israel levantar o acampamento e iniciar a caminhada em direção na terra prometida. O Senhor disse a Moisés, fala a Arão e a seus filhos e diz-lhes, assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo, o Senhor te abençoe e te proteja. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e te seja favorável. O Senhor volte para ti os seus olhos e te conceda a paz. Assim invocará o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. A bênção é uma comunicação de vida real e eficaz que atinge o abençoado e que lhe transmite vigor, força, êxito, felicidade. É um dom que, uma vez pronunciado, não pode ser retirado nem anulado. O texto que nós ouvimos lembra que tudo é um dom do amor de Deus e que Ele está ao lado do seu povo em cada dia do ano, oferecendo-lhe a vida plena e a felicidade em abundância. Somos convidados a tomar consciência da generosidade do nosso Deus, que nunca nos abandona, mas que continua a sua tarefa criadora derramando sobre nós continuamente a vida em plenitude. É de Deus que tudo recebemos. Vida, saúde, força, amor e aquelas mil e uma pequeninas coisas que enchem a nossa vida e que nos dão instantes plenos. Tendo consciência dessa presença contínua de Deus ao nosso lado, do seu amor e do seu cuidado, nós somos gratos por isso a Ele. No nosso diálogo com Ele, nós sentimos a necessidade de o louvar e de lhe agradecer por tudo que Ele nos oferece. É preciso ter consciência de que a bênção de Deus não cai do céu como uma chuva mágica que nos molha, quer queiramos, quer não. Magia e Deus não combina, mas a vida de Deus, derramada sobre nós continuamente, tem de ser acolhida com amor e gratidão e depois transformada em gestos concretos de amor e de paz. É preciso que o nosso coração diga sim para que a vida de Deus nos atinja e nos transforme. E vamos para o texto do Evangelho deste dia 1º do ano. Este texto é a continuação daquele que foi lido na noite de Natal. Após o anúncio do anjo do Senhor, os pastores, os destinatários deste anúncio, dirigiram-se a Belém e encontraram o menino deitado numa manjedoura de uma gruta de animais. Os pastores, depois de escutarem a boa nova do nascimento do libertador, se dirigiram apressadamente ao encontro do menino. Aqueles que vivem numa situação intolerável de sofrimento e de opressão, reconhecem Jesus como o único salvador e apressam-se a ir ao seu encontro e, pois, de tê-lo encontrado, começam por glorificar e louvar a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido. É a alegria pela libertação que se converte em ação de graças ao Deus libertador. Depois, esse louvor torna-se testemunho. Quem faz a experiência do encontro com Deus libertador tem obrigatoriamente de dar testemunho, a fim de que os outros homens possam participar da mesma experiência gratificante. Contemplamos, enfim, no Evangelho desta grande solenidade, Maria, como diz o texto, conservava todas estas palavras, meditando-as no seu coração. É a atitude de quem é capaz de abismar-se com as ações do Deus libertador, com o amor que Ele manifesta nos seus gestos em favor dos homens. A atitude meditativa de Maria, que interioriza e aprofunda os acontecimentos, complementa a atitude missionária dos pastores que proclamam a ação salvadora de Deus manifestada no nascimento de Jesus. Diante da boa nova que Deus, em Jesus, nos ama e nos liberta, nós reagimos como os pastores com o louvor e ação de graças, sabemos ser gratos ao nosso Deus pelo seu amor e pelo seu empenho em nos libertar da escravidão? Os pastores, após terem tomado contato com o projeto libertador de Deus, fizeram-se testemunhas desse projeto. Nós sentimos também o imperativo do testemunho? Temos consciência de que a experiência da libertação é para ser passada aos nossos irmãos que ainda não a conhecem? Maria conservava todas estas palavras e meditava-as no seu coração. Quer dizer, ela era capaz de perceber os sinais do Deus libertador no acontecer da vida. Temos, como ela, a sensibilidade de estar atentos à vida e de perceber a presença discreta, mas significativa, atuante e transformadora de Deus, nos acontecimentos mais ou menos banais do nosso dia a dia. Maria, existe melhor cumprimento que dizer a uma mãe, o seu filho é parecido consigo. Maria, preferia seguramente que lhe dissessem, você é parecida com o seu filho. Na anunciação, ao dizer, faça-se segundo a tua palavra, Maria falava a língua do seu filho, que mais adiante afirmará, eu vim para fazer a vontade do meu pai. Pela sua atenção aos esposos de Caná, Maria levava o olhar do seu filho Jesus às pessoas que terão necessidade de salvação. Ao pé da cruz, Maria sentia os sofrimentos do seu filho, que dava a maior prova do amor. A sua oração com os apóstolos, na manhã do Pentecostes, juntava-se ao dom do Espírito concedido pelos seus filhos à sua igreja. Decididamente, Maria assemelha-se bem ao seu filho e assim a Deus de quem ela é mãe. O título com o qual nós a contemplamos neste primeiro dia do ano. Com Maria, nós devemos aprender a contemplar e bem dizer. Voltemos-nos para Maria, que festejamos hoje com o título de mãe de Deus. Maria, Maria, nosso modelo e nossa mãe. Maria não cessou de dizer bem, ela era incapaz de dizer mal. Maria dizia bem, sem cessar, isto é, ela louvava a Deus, ela bendizia-o no seu magnífico. e mesmo sem compreender, Maria tinha confiança. Maria, ensina-nos a contemplar e a bem dizer. Por ela, com ela, desejemos também nós um ano em que saibamos contemplar a obra de Deus e bem dizê-lo. e tenha um ano 2012 abençoado, cheio da graça do Senhor. Que Deus abençoe você e sua família e este ano, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.